Eu sou da devota e 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 eu Solta o drito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Mentei da ponta no chão Solta o drito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Mentei da ponta no chão Era a solta da ponta Era a palma da mão Era a solta da ponta Era a palma da mão Olhe o sorriso na calda Manda embora a subidão Solta o drito da garganta Era a palma da mão No compasso desta dança Mentei da ponta no chão Solta o drito da garganta Era a palma da mão Era a palma da mão No compasso desta dança Mentei da ponta no chão Era a solta da ponta Era a palma da mão Era a solta da ponta Era a palma da mão Olhe o sorriso na calda Manda embora a subidão Vamos lá Vamos lá Era a solta da ponta Era a palma da mão Era a solta da ponta Era a palma da mão Olhe o sorriso na calda Manda embora a subidão Era a palma da mão Era a solta da ponta E era a palma da mão E era a palma da mão Olhe o sorriso na calda Era a palma da mão E mora a subidão Boa! Baballo! Baballo!